Deus vai surpreender Quando muda a sua vida e cura a sua ferida Deus vai surpreender Transformando o seu passado em um futuro abençoador Deus vai surpreender Você pensa que acabou, ele de só começou Convém em mim, você vai ver O melhor está reservado pra você Deus vai surpreender Quando muda a sua vida e cura a sua ferida Deus vai surpreender Transformando o seu passado em um futuro abençoador Deus vai surpreender Você pensa que acabou, ele de só começou Começou, confie em mim Você vai ver O melhor está reservado pra você